Oi gente, nós estamos juntos ao longo da próxima meia hora em mais um Conexão Futura ao vivo pela tela do canal Futura e também pela internet no site futura.org.br. O que o cinema chamava de ficção científica desde obras como Metrópolis de 1927 até a trilogia Matrix hoje é realidade virtual. Nos últimos 20 anos um novo mundo vem se abrindo em termos de criação e utilização de realidades virtuais para a indústria, para a medicina, para a educação e outros inúmeros usos. É usada, por exemplo, pelas engenharias para testar projetos de automóveis e aviões substituindo os caríssimos protótipos. Projeções semelhantes são usadas também em pesquisas de engenharia genética e até no estudo da previsão do tempo. Games são utilizados para tratamentos de pessoas com estresse pós-traumático ou ainda algum tipo de deficiência neurológica ou intelectual e por aí vai. Produtos como óculos de realidade virtual, por exemplo, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, devem ser lançados em breve e vão mudar definitivamente a forma como nós vemos o mundo e influenciar a nossa vida real. E é justamente sobre o desenvolvimento e os usos das tecnologias de realidade virtual o assunto do Conexão Futura de hoje. E para isso nós trouxemos ao vivo aqui no estúdio convidados que desenvolvem, aplicam e analisam essas inovações que vêm se dando nas tecnologias de realidade virtual. São eles Daniel Japiaçu, diretor de operações da Wide Dreams Brasil. A Márcia Doria, que é especialista em serviços tecnológicos do SENAI, automação e simulação. E Beto Larmann, que é jornalista especializado em tecnologia e consultor de tecnologia do Canal Futura também. Esteja você onde você estiver, interaja com a gente também, mesmo que de forma virtual. Os nossos canais de interação são o arroba Canal Futura pelo Twitter, Canal Futura Oficial no Facebook e também o nosso telefone da produção, 0 operadora 21 2273 5020. Muito bem-vindos ao Conexão Futura. Obrigada por aceitarem o convite. Esse tema me inspira muito porque eu me lembro que quando eu fiz a monografia de comunicação para jornalismo eu estudei a obra de Matrix, a alegoria do homem hipermoderno, essa influência das novas tecnologias. E os meus professores, na época, se perguntaram, mas por que você escolheu esse tema? Quinze anos depois eu entendo melhor a minha escolha. Hoje, é importante a gente também definir qual a diferença entre realidade virtual e realidade concreta, propriamente dita, pelo ponto de vista dessas tecnologias. Você pode começar, Daniela. Boa tarde. Boa tarde. É uma pergunta boa, quer dizer, a realidade virtual é um conceito que vem adaptado ao longo do tempo. Esse conceito, quando nasceu, a tecnologia era muito mais primitiva. E depois desse conceito nascer, que a realidade virtual seria uma realidade que não é a real. Seria você começar a criar ambientes usando 3D, completamente complexos. E aí gerou uma necessidade de você visualizar esse mundo virtual de alguma forma. Daí nasceram os displays, que eram quase capacetes, onde você conseguia visualizar, ou telas onde você conseguia, ao seu redor, conseguir ver mais de um lado do mesmo ambiente. E isso foi evoluindo. Então, acho que hoje o termo realidade virtual é muito associado a esses óculos de realidade virtual, ou as cavernas digitais, os caves, que são ambientes ou formas de você estar dentro do mundo que não é o nosso, o mundo real. Mas ele é recriado justamente para trazer experiências reais, né, Márcia? Isso, exatamente. No Senai, vocês trabalham com a capacitação justamente dos profissionais com esses usos. Como essas ferramentas são utilizadas? Vamos tentar realizar isso de uma maneira visual, né? Bom, lá no Senai, o que acontece? A gente tem inúmeros produtos, que são cursos que a gente trabalha com a indústria. Nesse caso, a realidade virtual, a gente coloca em caves, em sistemas, objetos virtuais, que a gente utiliza nesses cursos, ou seja, a gente traz para a formação profissional justamente o quê? Essa realidade que a gente não pode levar. Ou seja, eu pego um aluno, um profissional da indústria, e vou levar para uma usina nuclear, um exemplo, para uma plataforma de petróleo. Como? Eu tenho inúmeras regras, inúmeras restrições, legislações, que eu não permito embarcar qualquer profissional. Mas, trazendo esse ambiente para uma cave, uma caverna digital, eu consigo deixar nesse profissional a formação o mais perto, o mais próximo possível do real. Esse estudante, ele entra na sala. Como é? Descreve para a gente essa experiência. Bom, lá aqui, nós temos uma sala, onde é a nossa cave, né? Toda ela equipada com inúmeras... A cave tem lá toda a sua dimensão. Ele coloca um óculos e temos aí um sistema com o nosso professor que ele orienta a movimentação desse aluno dentro dessa cave e ele vai emergindo, como a gente fala. Emergindo dentro dos equipamentos, emergindo dentro de cada compartimento que seja proibido dentro de uma unidade, uma plataforma. Ele emerge e faz um passeio virtual nesse local. E com isso, o que a gente observa? O aperfeiçoamento profissional é muito maior. A competência profissional dele desenvolvida é muito melhor. Ou seja, ele chega ao mercado de trabalho... Já com a experiência. Já com a experiência virtual, mas muito mais tranquila e um pouco mais seguro para trabalhar nesse ambiente. E é um custo menor também, né? Exatamente. Questionar com o gostoso. É muito interessante. Por quê? Eu não tenho como trazer uma plataforma. Ela custa milhões e bilhões de dólares. O que a gente faz? A gente traz esse ambiente, minimiza muitíssimo, claro, são inúmeros recursos utilizados para que isso aconteça, mas a gente consegue minimizar muito mais. É muito mais barato ter ele virtual do que ele ter real. Beto, a gente ainda, na verdade, está num pré-boom desse movimento. Em especial no Brasil também, né? Mas se a gente olhar para o nosso país, que tipo de experiências são feitas hoje que a gente pode, além como essas relacionadas à indústria, a gente pode saber o que estão acontecendo? As indústrias é que estão abarcando no momento porque ainda são equipamentos caros. Essas cavernas digitais a gente não é qualquer um que pode ter em casa para jogar um game, né? Por exemplo, né? Claro. Então, são equipamentos caros, mas justamente o 2014 está sendo chamado o ano zero da realidade virtual por conta desses óculos de realidade virtual que ainda não... alguns já foram lançados, mas tem um principal aí que o Daniel vai mostrar daqui a pouco. Vai mostrar agora. Pode mostrar agora, Daniel. Que é um divisor de águas pela qualidade técnica que ele oferece e pelo preço que ele possivelmente vai ser lançado. Por enquanto, ele está sendo disponível apenas para desenvolvedores, como o Daniel, que já fez uma ação de marketing em que utilizou em sequência 20, 22 óculos de realidade virtual. Conta para a gente como é que foi, Daniel, porque esse é o Rift, né? O óculos... Esse já é o Rift 2. O Rift é um projeto interessante porque ele tem... ele nasceu no crowdfunding, né? É um projeto do Kickstarter. Financiamento coletivo, né? Então, talvez a realidade virtual não tivesse nesse período agora se não fosse o próprio público que quer isso. Querendo. Principalmente os gamers apontaram, investiram muito, teve um grande sucesso, o Facebook comprou essa tecnologia e hoje a gente está tendo a revolução. Quer dizer, isso aqui... Essa é uma tecnologia bem lá no início, a gente usou isso há três anos atrás. Você vê, esse era o padrão do mercado. Era uma telinha pequenininha. Vou colocar pela primeira vez um óculos desses, na verdade, através dessa... dessa chave, né? A pessoa consegue ter uma experiência total, como se estivesse me vencendo. É, não era total. Essa era uma tecnologia bem simples. Você tinha uma sensação quase de que você estava num cinema particular. O Rift não. O Rift, ele leva... E eu digo o Rift, mas assim, os próximos dessa geração te levam para dentro do ambiente. Você não vê mais nada além do seu mundo virtual. Você está 100% imerso ali. E ele tem outras vantagens que são você conseguir mexer a cabeça e o mundo acompanhar. Quer dizer, você está realmente dentro, olhando para cima, para baixo, qualquer um dos lados. É diferente do cinema, né? Por exemplo, cinema é uma realidade virtual, mas que você não está lá dentro. Você assiste passivamente. Com um óculos desse, quando você olha para trás, você vê... Você está junto. O movimento da cabeça acompanha o corpo. Você acompanha todos os movimentos. Isso é bem interessante. A experiência é... Pela busca da experiência total, como se ela fosse real. Exatamente. A interação é muito próxima. Então, você consegue quase que, digamos, tocar. Vamos pensar em outras ferramentas que você pode utilizar na formação profissional. Você colocando o óculos, você consegue quase que querer tocar aquele objeto que você está querendo trabalhar. Ah, Beto, eu vou rodar aqui um vídeo. Eu quero que você explique um pouquinho melhor essa experiência. Porque vários games e outros projetos estão sendo desenvolvidos, inclusive, para a área da saúde. Um deles envolve a cura de estresse pós-traumático em função de guerras. A gente pode acompanhar aí algumas dessas experiências. Esse é um soldado, são dois soldados, veteranos da guerra do Afeganistão, em que ele se encontrou numa situação em que o carro dele blindado explodiu por conta de uma mina terrestre. Vários companheiros morreram. E ele tentou se tratar com um psicólogo, com remédios. E ele diz que, não é esse não, esse é o entrevistador, mas o outro lourinho que estava lá aparecendo... Ele é o paciente. Ele é o paciente. E ele diz que, ao reviver aqueles momentos no ambiente da realidade virtual, ele conseguiu, aos poucos, entender que ele não poderia ter feito mais do que ele fez. Aí, vai mostrar daqui a pouco, também, eles têm uma terapia com um psicólogo virtual também. É impressionante. E eles falam de uma maneira tão natural que o responsável pelo projeto da Universidade do Sul da Califórnia falou, cara, você estava falando, parecia que você estava falando com uma pessoa. Eu, quando testei o Oculus Rift, o que mais me impressionou é que, em pouquíssimo tempo, o meu cérebro começou a entender... Acreditar que aquilo estava acontecendo. Isso é o mais incrível. Essa é a intenção, Daniel. Você é transportado para dentro de uma nova realidade. Agora, existem desenvolvedores no mundo inteiro. A gente também precisa, em termos de mercado, popularizar esse tipo de tecnologia. Como é que você, como empresário e também desenvolvedor de projetos como esse, entende o caminho do Brasil para fazer isso? Porque ainda não existe uma política pública de incentivo. É, mas é assim, é uma tecnologia que as marcas veem potencial e a gente consegue criar casos de sucesso, de experiência de marca. Então, nós já fizemos, por exemplo, para o governo do Estado, um passeio de asa delta sobre o Estado do Rio de Janeiro. Isso foi em um evento. Então, você consegue levar a realidade virtual para um evento e você sai desse evento temporariamente. A gente agora, recentemente, na Copa do Mundo, criou aí, já usando técnica de animação, uma história onde você vira um jogador de futebol, você entra em campo, marca gol, comemora e depois levanta a taça. E assim, e as pessoas chutavam, corriam, brincavam como se estivessem lá. Se divertindo mesmo. Se divertindo completamente. E outras áreas tem essa aplicação. O mercado imobiliário, para você ver o apartamento que você vai comprar. A realidade, aí se usa também a realidade ampliada, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença entre a realidade virtual e a realidade ampliada. A realidade aumentada, ela vai começar, vão surgir variações na realidade virtual. Quando você tem um óculos que você está vendo 100% virtual, você pode imaginar uma câmera e você está vendo o verdadeiro, o real, através do seu óculos. E aí, então, existem camadas de informações que vão sendo incluídas. É um pouco como o Google Glass, mas ele vai muito além, tá? Você realmente consegue mesclar os dois. E aí você está falando de personagens, de pessoas, você pode interagir com unidades muito mais complexas do que a proposta do Google Glass. A realidade aumentada, ela é diferente da realidade virtual justamente por isso. A realidade aumentada é uma camada de informações digitais em que você continua vendo o mundo. Você não está imerso e totalmente a parte visualmente do mundo que você, né, real. Para quem não sabe o que é o Google Glass, Pedro? O Google Glass é um óculos de realidade aumentada. É um óculos que você consegue ver tudo que está à sua frente, só que você tem um displayzinho ali do lado que consegue te dar informações como direções, se você está dirigindo um carro, você pode tirar uma fotografia, você pode olhar para um prédio e mostrar mais informações sobre aquele prédio. A gente está mostrando algumas imagens, ó. Se puderem rodar, o pessoal da produção tem a ver com a realidade aumentada. Isso. Então, esse, por exemplo, essa pessoa está vendo prédios e está procurando apartamentos que estão para alugar, ele quer alugar um apartamento. Então, ele com óculos de realidade aumentada ou com um telefone que tem uma câmera acoplada, ele consegue ver essas informações por cima da realidade. Isso. Então, é diferente da realidade virtual nesse sentido. Realidade virtual... Você está dentro da experiência. Por isso, por que os desenvolvedores de games são os que estão mais entusiasmados? Porque o game, por excelência, é um lugar, é um espaço, é um ambiente de realidade virtual. Márcia, isso. Pode falar. Não, mas é o seguinte, tanto a virtual quanto a aumentada, hoje o Senai aplica. Além disso, o Senai também tem centros de tecnologia que pesquisam sobre essa situação. Ou seja, lá no Instituto do CTS Automática e Simulação, a gente tem uma equipe voltada para justamente pensar no mundo o que tem de mais moderno para que o Senai possa usar como ferramenta na formação profissional. Nós temos inúmeros books, inúmeros livros que já utilizam realidade aumentada justamente para trabalhar com a formação dos nossos alunos. Muito interessante, seja nas áreas de petróleo, automotiva, mecânica, ou seja, trazer esses objetos para a sala de aula para que a gente possa formar um profissional melhor. Além de, claro, pesquisar no mundo inteiro o que a gente pode trabalhar, criando óculos, criando ferramentas, criando caves, criando novos objetos ou novos cenários para que a formação profissional seja a melhor possível nesse sentido. Em termos de interação com o público, quando vocês, Daniel, desenvolveram esse projeto de proporcionar a experiência de voar de azadelto, enfim, como é que foi o feedback dessas pessoas? Ah, o feedback é sempre excelente, tanto do público quanto do cliente. Então, a gente consegue entregar uma solução que, primeiro, as pessoas raramente viveram algo similar. Então, já cria um impacto, você lembra dessa experiência, você leva adiante. Então, o feedback é sempre positivo. É claro que é uma tecnologia que você tem que tomar cuidado, porque você está tão imerso ali, que você pode ter uma experiência negativa também. Então, o conteúdo tem que ser bem feito para você não criar enjôos, etc. Exatamente, isso é bem interessante. Um exemplo é quando a gente trabalha com projetos para a indústria, desenvolvendo, assim, justamente os ambientes virtuais, um exemplo, uma plataforma. O como que eu vou melhorar o meu processo, né? Eu imagino, eu posso afundar uma plataforma? Não. Eu tenho inúmeros prejuízos nesse sentido. Mas lá no sistema virtual eu posso afundar a plataforma. E vou entender o seguinte, redução de acidentes, melhoria de processo, riscos são bem menores, trabalho com meio ambiente em conjunto. Ou seja, eu consigo ter todas as situações que lá na plataforma eu não posso fazer e eu consigo simular. Um exemplo, o profissional nunca vai passar por um acidente na vida dele. Opera 30 anos em uma plataforma ou uma usina nuclear. Eu não quero que a usina exploda. Mas imagine se acontecesse um acidente semelhante que aconteceu no Japão. Como a gente vai simular? Qual a tomada de decisão que esse profissional tem que ter diante de um acidente tão grave? Para minimizar os erros. Exatamente. Então, lá no ambiente virtual a gente consegue fazer todo esse processo. E assim, o feedback, como o Daniel falou, é impressionante. Os alunos levam essa experiência. Os alunos que eu falo, os profissionais. Todos. Todos. Que estão envolvidos. Todos estão envolvidos. Levam para os seus locais de trabalho. Isso multiplica. Por que que multiplica? Eu consigo contaminar os outros parceiros, os outros profissionais, a terem o mesmo raciocínio, o mesmo comportamento. E a vida operacional é muito melhor nesse sentido. Beto, agora pensando a médio prazo, profissionais se formando nesse tipo de experiência. A gente pode ter uma mudança grande, de impacto mesmo. Não só na economia, mas no perfil dos profissionais. Eu acho que não só no mundo profissional, mas no mundo como um todo. Eu acho que quando uma empresa como o Facebook compra a Oculus Rift em março, que é a maior rede social do mundo, ela está pensando lá na frente. Então, a gente teve o computador como a plataforma mais comum. Depois, agora a gente está no momento da plataforma mais comum, são os tablets, são os dispositivos móveis. Então, lá o Mark Zuckerberg viu alguma coisa ali e ele acredita que uma das possibilidades é que a realidade virtual seja a próxima plataforma. Por isso, acredito que vai haver, quando saírem os novos modelos, vai haver uma redução muito grande. Uma popularização. Popularização. Ele quer popularizar. Até porque, na verdade, essa oferta de mercado, várias empresas desenvolvendo isso ao mesmo tempo, acaba que as possibilidades se ampliam. É uma corrida. O Reginaldo Araújo, via Facebook, obrigado, Reginaldo, pela sua participação aqui no Conexão, ele diz que hoje em dia todos estamos conectados às novas tecnologias. E num futuro tão longe, essas novas tecnologias poderão até salvar vidas. Agora, a gente lida muito com os educadores, com os professores, e essa questão das novas tecnologias, Márcia, pega muito ainda dentro de sala de aula, desde o contato com o celular. Exatamente. Você, como educadora, que também trabalha justamente nesse tipo de ambiente, como romper, muitas vezes, com o paradigma do pensamento analógico na educação? O que acontece? Sempre é uma situação de choque, no início. Como quebrar esse choque diante da situação, como a gente chama, normal, ou, digamos assim, bem conveniente, quadradinho, como a gente chama. Hoje, não. A gente pensa justamente que o nosso docente se capacite, vá a feiras, faça exposições, entre em contato, justamente porque a gente quer que ele agora saia do seu quadrado, do seu conforto, e entre nessa situação que hoje o Senai, não só o Senai Rio de Janeiro, mas inúmeros Senais aí, trabalham no sentido de aperfeiçoar. Então, esse docente, ele tem que realmente estar imerso, ele tem que se enquadrar, tem que se envolver nesse processo. Porque, senão, a gente acaba perdendo o gap, ou fica causando um gap na formação profissional, e a gente não quer isso. A gente quer, justamente, caminhar junto com a tecnologia, junto com a informação, para, justamente, docente e aluno estarem no mesmo nível, e não defasados em informação, e tecnologia, principalmente. É, acho que tecnologia é ferramenta. Exatamente. Os professores sempre serão muito importantes. Acho que o papel deles é que está mudando, e alguns não se sentem tão confortáveis nessa nova situação. Você usou, inclusive, a palavra curador, né? Acho que eles são curadores do conhecimento, porque o conhecimento hoje está em todo quanto é lugar. Então, os alunos de ensino médico, os profissionais, eles têm acesso à informação. Agora, a informação está aí jogada pela internet, em vários lugares, e é difícil, às vezes, encontrar a informação certa. Então, acho que o papel dos professores é funcionar como um curador dos bons conteúdos, e sugerir problemas para os alunos apresentarem soluções. Não é mais aquela coisa... O que a gente está falando? A gente está falando de interação, interatividade. Da mesma maneira que eu falei do cinema, em que a gente só assistia, os alunos hoje não estão só contentes em escutarem o que o professor está falando. Tem a quarta parede do quadro negro. Isso, eles querem também atuar, de alguma maneira. Daniel, e aí fica o desafio para os desenvolvedores criarem aplicativos e games e possibilidades de interação, para facilitar. Mas são muitas pessoas no mundo inteiro. Agora, a globalização uniu os nerds, né? Então, você consegue comprar, de qualquer lugar no mundo, a tecnologia e está desenvolvendo. Então, essa fragmentação do conhecimento permite que a coisa ande muito mais rápido. Então, a gente está aqui, você está colaborando com desenvolvedores na Índia, com desenvolvedores na Holanda, e faz tudo acontecer mais rápido. E eu acho que... Tem essa cultura do código aberto, né? Todos podem contribuir, aperfeiçoar. Exatamente. A gente não contribui colaborativo, é um processo colaborativo. Universidades do mundo inteiro, junto com escolas, institutos, empresários, consegue hoje ter um projeto global e ter aí uma situação que é todo mundo tem a sua participação nesse sistema. É tão experimental, quer dizer, você já está combinando com robótica, com drones. É muito difícil imaginar. Cada um... São pessoas do mundo inteiro imaginando o futuro e o uso da realidade virtual. Então, se a gente fosse pensar 10 anos, o que a gente faz hoje com um smartphone, ninguém poderia prever. No filme... Os paradigmas estão se rompendo com uma velocidade incrível. Incrível. No filme 2001, O Odissério do Espaço, de 68, o homem ainda não tinha ido à Lua. Eles, o Arthur C. Clarke e o diretor Stanley Kubrick, eles conseguiram prever de uma maneira muito próxima do que hoje é a realidade, a viagem espacial, por exemplo. Mas, por exemplo, na comunicação, quando um dos visitantes lá da estação espacial está querendo ligar para o filho, sabe o que ele faz? Ele entra numa cabine telefônica, paga lá e chama a telefonista para ver o filho que está lá, né? Num superviu, por exemplo, que... Isso seria possível, fazer um Skype. Um Skype, exatamente. Um filme de 68 com caras brilhantes. Quer dizer, a gente nunca sabe onde a tecnologia vai levar a gente. Então, o exercício de futurologia não está tão longe da ciência hoje, né? Como já esteve. Gente, olha, muito obrigada pela conversa, pelo bate-papo, que a gente possa se encontrar outras vezes para continuar falando das novas tecnologias e as melhorias de futuro que se traz, né? Tanto para o campo da saúde, da educação, enfim, para melhorar a vida de todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você. Boa tarde. Então, a gente no Conexão Futura dessa sexta-feira fica por aqui. Muito obrigada também pela sua atenção, pela sua companhia real e virtual. Na segunda-feira, o Cristiano Reckziguel volta ao Conexão Futura a partir das duas e meia da tarde para ficar com você ao longo da semana e eu te reencontro a partir das cinco horas da tarde ao vivo na edição do Jornal Futura. Que você tenha um fim de semana maravilhoso. A gente se vê na segunda-feira. Beijo.